Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Learço, tô aqui no começo do vídeo pra pedir duas coisas importantes aqui pra vocês, pra ajudar o canal. A primeira é deixar um like aí no vídeo, aqui embaixo, pra ajudar demais no feedback. E a segunda é se inscrever no canal, que estamos com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto, rapaziada, espero que curta o conteúdo aí, e é nóis. Tinha esquecido, já qual era os mapas. Normal, amarelo, esse problema aí. Bom, por aqui, entrada no Bom 7 também, com o Cacerato pegando ali o Mahler na passagem, pega também o PES, que vinha. Tem também espaço dentro do Bom, e a C4 chegou, porém, a EF da Fúria tem vantagem, Napa. O Imor para ali pra tentar colocar a C4 no solo, na abertura aqui, parte pra cima o Chantares, eliminando também o Drop. Na movimentação pela Double Doors, caiu também o Cacerato na sequência, chamadas pra cima do Safe. E aí, Eternal Fire, garante 1x0 provavelmente por aqui, Napa. Tô adiantado? F, né? F, é normal, né, amarelo? Normal. Você vai sempre à frente, e eu como um jumento vou atrás de você. É, talvez numa pescaria a gente precise de isca. É, como é que tá? Vamos ver o tempo, o cronômetro. Por quê? Você leva a vara? Ah, brincadeira. O cronômetro ainda não tem, amarelo. Ah, não tem ainda o cronômetro. O C4 tá chegando no fim, passando agora no vermelhinho, ó, lá em cima. Vai estourar, 3, 2, 1, bum, estourou. Olha, tô bem à frente, realmente. É, normal. Ganhando ali a informação de que ninguém, por enquanto, partiu pra cá. Enquanto isso, o Safe puniu o Imor. O Chantaraz pega a eliminação pra cima do Cacerato, desce do bombe ali. E finalizando dois jogadores, tem uma flashbang pra ser coisa de raio. Faz a flash eliminada pelo Imor. Na subida pelo Duto, eliminação. C4, parte Yuri. E Safe sobrando, 3x2. Vem o Yuri pelo Duto, sem movimento, e puna o primeiro, Napa. Dois contra dois, puni um segundo também, sozinho agora o Imor. Contra dois jogadores, preso dentro do bombe. Precisa ganhar espaço por aqui, vai pra cima e do lado pelo Yuri. Double Alp na equipe brasileira. A escolha arriscada, olha o round rápido, Napa. Um por um. Tem ali o drop dentro do bombe, sabe que tem jogadores vindo pra cima dele, deixando mais moco agora pra se defender por aqui, enquanto a passagem acontece. C4, fica pelo caminho. Beleza. Com segunda eliminação pra cima também do Chantares. Um por um. Beleza. O jogador, o drop em segundo, o bombe dá. Basicamente solo, Napa. E aí, sozinho agora, o Maher. Pra tentar o round de volta, foi visto? Não foi visto pelo Arte por ali, porém, a C4 é nossa. O bombe totalmente dominado. E aí, Maher, o que você tá querendo fazer? Achar mais gente? Sabe o que ele quer? Vai ser visto, hein? Sabe o que ele quer, Amarelo? Ele é um pacifista. Ele não vai atirar. Nunca que ele vai atirar no Arte. Ai, 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 ai. Atirou. Agora ele atirou. Não é possível, né? Tive a chance ali duas vezes. Olha. Por aqui, ele sozinho contra três jogadores dentro do bombe. A C4 tropada, Napa. E tá aí o drop fazendo a marcação ali abaixo do cat. Tem o safe já cravado de AWP também pra abertura de pixel do Maher. Que com 45 segundos tem mais uma molotov na cara dele por ali. Vai ficar difícil a situação. Tem agora uma smoke trabalhada ali. Spotando, né? Seu posicionamento. Flashbang agora pra abertura de pixel. Tem agora o ganho de espaço com 20 segundos. Ele parte pro round. Vai pra cima dos brasileiros. Esperado. Cacerato traz de volta ali pra cima do Paz. O drop chega por aqui. Tem agora o drop finalizando mais um oponente pela casinha. Tem um segundo jogador vindo pra cima. É o Imora quem faz o bate pra cima do drop. Entrando no bombe. Enquanto o Cacerato no cat vai tentar buscar jogo. Dentro do bombe tem o Imora. Ele tá preso. HA agora muito forte pra cima dele. Ele parte do brasileiro. A volta acontecendo. Tem jogador brututo que é o Yuri. E pelo terra vem chegando a C4. Ele faz a abertura pra aqui. Yuri! Pegou o primeiro! Lá na base terra ainda trabalhando o setup de smokes. Eles demoram bastante pra jogar. É uma equipe extremamente cautelosa. Extremamente lenta. Tá se aproveitando bem ali de repente dos avanços. E punindo a equipe da FURIA na busca de espaço. O Art tá por aqui de novo sendo eliminado. De uma forma de... Marcando o pixel. O Maher tá pegando informação da... Que não tem ninguém. Pegou. Pegou o Cacerato ali dando um tiro na cara dele de lado. Dispara o som do pra cima do safe. Ele tira a cara por ali. Ele sobe no bombe de novo. Fecha a movimentação. A equipe da Eternal Fire partindo pra cima dele. Que tá cravado na sequência de round. Eliminado. Drop eliminado. Também o safe. Seis a seis por aqui, Napa. Enquanto isso, já são quatro jogadores passando pra B. Pra aqui brasileira. Guardou. Deixa acontecer. O Art foi eliminado. Drop também abatido. Traz de volta o Yuri. Um tempo atrás. Você começar a CT no Manuki. E você... Olha, são 15 segundos, Napa. Dentro do bombe tem marcação. O drop tá por ali também. De espalha rolando. O Imor se eliminou. O Maher traz de volta dentro. Continua o Cacerato por ali. É ele quem pode garantir o round. Vai pra cima. Pega o primeiro. O segundo. O último. Garantido. Morreu. É da fúria com o Oksky. Que beleza. O Oksky. Que beleza. E a Eternal Fire por um round agressivo. O Maher. Que isso, Maher. Vai tomar isso. Foi feito ali. Pelo Cacerato eliminado também o Chantares nas mãos do Art. Fica com dois jogadores apenas contra quatro brasileiros. E aí, na passagem aqui pela região do Foro, o Oksky vê um jogador entrando no bombo. É o Art que vai por ali. Ele faz a eliminação pra cima de dois jogadores. O Paz aí garante muito espaço pra sua equipe. Recarregando pra ali. O Drop tira a cara. Volta a movimentação. Porque no Cat chega também o Safe, Nappa. Pra tentar trazer de volta a punição do Drop pra cima do primeiro. Último vive o Oksky por ali. No Terra também. E é um 2v1. O Safe tá dentro do bombe. Tenta ganhar espaço o Oksky por aqui. O Drop tá preso ali com a C4. Calma, cara. Boa. Só do Sol e Colete. Justo. Dá pra comprar. Tem a economia pra trabalhar. O Oksky já foi eliminado pelo Yuri por aqui. Ganho do espaço do Art tentando buscar espaço. E sabe que tem jogador abaixo do Cat. Crava, América e Brasileira descendo rápido pro bombe. E dá B. Tem ali o Yuri muito punido, Nappa. E a chegada dos jogadores aqui na região. Dá B. Uma Molotov. Feita ali pra segurança de setor. O Art agora eliminado. Do outro lado do Imor. Que isso, Imor? Pegou ele. Que isso? Um jogador vive Yuri contra dois. Sem vida, hein? E não tem vida o Yuri. Essa é a dificuldade. Não, Amarelo. Mas mesmo assim, pela movimentação do Maher, Amarelo. Ó. O Chantar estava ligado. O Chantar estava totalmente ligado. E aí fica o ponto pra equipe. Tá, Nappa. O Saif vai fazendo a abertura de pixel por aqui. Beleza. O segundo jogador chega na movimentação ali do Cat. Se indo pra região da sala dos troféus. O Saif abriu o bombe. Colocou dois no solo. Crava a mira de novo. Cinco contra três. Chegando já pelas costas do Terra. Também na sala dos troféus. O Saif vai cravar por aqui. E espera o trabalho. Errou o primeiro tiro. Tipo, não. Sim, o Saif. E mais um aqui. A terceira dele no round. Garante aqui o 5v2. Os dois jogadores do Wokowski. E Chantar. Um deles vindo do Terra. O Saif faz a abertura eliminada. Na sequência de round no 4v2. Tem brasileiros dentro do bombe. Tem o Wokowski de AWP. Enquanto o seu companheiro Chantar, Snappa, tira a cara. Foi embora. Foi embora. Muito avançado. Cravado agora. Esperando a movimentação. Enquanto o Chantar derruba o Saif do outro lado. Os disparos pulando. Cai na sequência. Tem agora o 4v4 com o Wokowski. Ainda buscando muito espaço ali pelo fora. Tira a cara agora. A região do fora tá totalmente livre. E o problema é que ele vai continuar cravado por ali. Vai dar cara ao brasileiro e ser eliminado. No caso aqui, o drop. Não teve eliminação. Agora o Wokowski chega do outro lado. Traz de volta o Yuri pra cima dele. Pela em cima. Abertura. O Maher pega o dele na sequência de round. Derruba o segundo jogador. Parte pra cima. O terceiro brasileiro eliminado. Eu preciso o tempo todo ter alguém ali vistoriando. Primeiras eliminações importantes também. Por exemplo, como essa. Partiu agora aqui brasileira com maior agressividade aqui pra dentro do bombe. São dois jogadores no duto. Pezinho é feito pro Cacerato pegar a informação do cat onde não tem ninguém. O problema é só essa caes, né? Com o view pressionado dos brasileiros por ali. Molotov agora de resposta dentro do bombe. Avanço feito aqui pelo drop. Na sequência de round eliminando também o passo por ali na região do terra. O Maher tá de volta pelo cat. Cai nas mãos do Yuri. Fica com muito espaço pro bombe aqui que brasileiro é garantido. Guardou de novo. O bombe site dá por completo. Não cometeu avanços e números. Se conteve muito mais. Ainda não encaixou a eliminação. Mas o lado bom é que mesmo que tenha morrido 20 vezes. Ele conseguiu coletar muito ainda. Tá tranquilo, né? Jorge é o pai. Cacerato pra cima do irmão. Desce agora junto novamente. Equipe da Fúria. Mais uma vez o Art pega a eliminação pra cima do Chantaras que saiu voando por ali. O drop se movimenta na volta. Tanto casinha eliminado. Pelo Paz. Tem ainda um Arte no terra. Como é que ele chegou aí tão rápido? A gente talvez nunca saiba. Mas tá lá. Tá marcando. Dentro do bombe o Maher. Tá por ali fazendo a marcação. Tem dois jogadores partindo pra cima dele. Eliminado pelo Cacerato. Na sequência de round. O safe coloca C4 no solo. No 3 contra 2. E um 14 a 10, Napa. Vai pra cima, Wox. Confia. Acredite nos seus sonhos. É possível. Novos... Como é que eu posso falar, Mara? Teclados daqui. Porque... Ainda não conseguimos criar um chat interativo por vós. Um dia vamos criar. Olha aí. Drop duas eliminações, Napa. Na sequência do safe cai na rua. 3. Traz de volta o drop. Esquilce pra ele no round. 3 contra 3. Marcador. 15 a 10 por aqui. De novo. Bombe o site da livre. Dominado. C4 colocado no solo. Yuri cortando a rotação por aqui. Tem movimentação agora pra cima de mais um adversário. Trazendo de volta o Maher pra cima dele. Agora vantagem pra equipe da Eternal Fire, Napa. Vai pra cima aqui. O Cacerato entra de volta. Tira a cara do confronto. O Ox que vem pelo céu. Enquanto... Pelo cat por ali. Enquanto o seu companheiro tá ali na região do terra. Nossa, o H é forte aqui pra cima. Forte. Do Cacerato. 2 contra 2 ainda dentro do round. Passagem feita. Eliminação pra cima do primeiro. E também ali o drop. 15 a 11 no marcador, Napa. NT amarelo. É. Cacerato. Inicia aqui pra cima do Imor. Tira a cara. O Arte agora avança um pouco mais na movimentação. Eita. Tropeçou ali. Pego pelo Chantares. Enquanto o Ox que trabalha do lado de cá. Eliminando o drop na sequência. Eliminado pelo safe. Fez contra 3. De novo a Fúria. Trabalhando a movimentação. Isso. Boa, Maher. Parabéns. Calaquil ali. Nas mãos do safe. Trabalhando agora a movimentação pra ver com o Chantares chegando. Tem agora um. 3v2. Só que o posicionamento... É, não. Aí o posicionamento agora... Que belo e smoke, hein? Meu amigo. É, a noção tá como? Genial esse smoke aí, viu? Disparos rolando por aqui por parte do Chantares. H1 nos pés. Defensa contra 2. C4 colocada no solo. Na movimentação aqui. O Chantares tenta buscar espaço pelo vidro. Dumbledore também com o smoke. O pass descendo na movimentação pelo Breaking Bad. E já foi explotado. Tem ali o spot dos jogadores da equipe da Eternal Fire. Que partem pro jogo. Yuri pega a eliminação pra cima do primeiro. Sozinho agora o Chantares pega. Na resposta o mesmo Yuri com o safe gravado de Alpe. Trabalho e finaliza o round. 1-0. Pistol na tela da Vertigo. E a equipe brasileira vencendo a série por 1-0. Avança... Bom, e o Mahler tá sem som. Avança pro bomb site da B do Drop. Já dominando o bombe. Pra equipe da Fúria. Tem agora o Imor tentando trazer de volta. Na movimentação por aqui. Troca tiros. Eliminado pelo drop. Na sequência vem o segundo jogador também. Na região com o Chantares pegando a eliminação pra cima do Cacerato. No 4v3. O drop dentro do bombe. Na continua ganhando espaço. Eliminado pelo Ox. E do outro lado o safe avança. O bombe dá. Livre de marcação. E ele e Yuri preso por aqui. Troca tiros com o primeiro jogador. Vai pra cima agora. Também do Chantares. Eliminado pelo Ox na sequência de round. O pass. Tá lá no bombe site da A. O safe não pode perder essa troca tiros de jeito nenhum. É um 3v2. Com movimentação da equipe brasileira agora. E o safe sendo eliminado. Aí ficou esquisito, hein? O Arte agora na sequência pega o primeiro. Tira a cara do confronto. Parte pra cima da equipe da Eternal Fire. Cai segundo também nas mãos do Ox finalizador. E tem jogador ali dentro. O drop vai pra cima. Foi eliminado por ali. O Arte traz de volta. A equipe brasileira agora se movimenta rápido pro bombe da B. 3x0 no marcador. É o primeiro round armado da equipe da Eternal Fire. Com eliminação aqui do Marrinho. Pra cima de jogadores. Agora o Cacerato tentando trazer de volta. Ele junto ao Yuri. Essa 4 dropada. E aí fica difícil. Porque o Yuri tem que dar a volta completa no mapa. Ele tá dentro do bombe da Anapa. É, o problema todo é que lá o número 1 e o Imor já ouviu ele. Só que ele não tinha vida. Isso é bom. Ué. Aí. Olha o Cacerato passando um perrengue por aqui. Napa de disparos ali. Do Yuri pra cima também. Jogador de AWP. Cai nas mãos dos chantares. E aí foi todo mundo atrás dele. Esqueceram do AC4. Ué, será que eles viram o AC4? Eu acho que eles não viram o AC4. Não, é possível que não viram. Não viram. O Maier matou o jogador. Não viu. Como ele não viu? 4 contra 3 jogadores. Pega o primeiro. Vem mais dois pra cima dele. Pega o segundo também. Vem na sequência final e vem o terceiro. Que beleza. A torre de pega, Napa. 4 a 0, Fúria. 4 a 0 pra equipe da Fúria. 5 barra 5 é o único jogador. Ok. Esse jogador no segundo. Esse maroto. Esse segundo. É, esse segundo jogador aí na região do meio, marotado. Só não tem flashbang do Yuri pra garantir espaço pro seu companheiro de equipe trabalhar. Pelo menos o plantio chanta. Eles é quem fez. Eliminação. 4 contra 1. E ele, Yuri, Napa. O problema é que tem gente já nas costas, né? Subindo rampa. Eliminado pelo Chantares. 5 a 1 por aqui. Tá comprada a equipe da Eternal Fire. Sabem do jogador ali avançado no cimento. Disfarzoando. O safe pegou o primeiro. Na sequência cai nas mãos. Do e mora ali o Yuri eliminado. 4 contra 2. Round de briga. Barulho ali tentando chamar atenção. Enquanto o Marra ele tá avançando por aqui com a HE feita pra dentro do combo. Jogadores bonitos. A C4 colocada no solo. 6 a 2. Mas o plantio veio pelo menos, né? Já ajusta pelo menos um pouco. Olha aí. Por aqui o Imor pegou dois jogadores. Caiu na sequência. Tem um 4v3 favorável pra equipe. Aliás, 4v2, como eu disse. Favorável pra equipe da Eternal Fire, Napa. Mais um round de tentativa de buscar rápido o jogo da equipe da Fúria que é frustrado inicialmente. O Imor tá jogando bem nessa partida. E vamos ver como é que tá o bombe da B. Porque por enquanto não teve avanço ainda. O Mahler que dessa vez agora marca o bombsite. Tá eliminando o Yuri por ali. Sozinho o drop contra 4 jogadores. Round dificílimo pra ele. Ele tem a C4. Mas a questão aqui é a disposição do round. São dois jogadores marcando o bombsite da eliminação. E do Mahler pra cima dele. 6 a 5, Napa. Isso é um fato. Deu pra vir na tela dele claramente que não tinha ninguém. Não dava pra ele ver pra Inoki. Agora, do outro lado, o safe aparentemente viu. Marcação aqui pelo cimento do Chantares. 4 contra 4. E de novo, o trabalho de stop. Que isso? Ah, é o safe. Pra cima da equipe da Fúria. Não tem abertura de pixel por aqui. Agora sim o jogador vira. E mesmo assim, ele vai melhor pra cima do Yuri. 8 de vida. E uma HL fortíssima pra cima do drop. E uma segunda HL pra dentro. Uma terceira nas mãos do Ox. Chega aqui um terceiro jogador fazendo a marcação. Disparos rolando. Flashbang de abertura. C4 colocada no solo. O Cacerato eliminado. Sozinho o drop. Partido pra cima. Pega o primeiro. Na segunda HL pega o segundo. O terceiro também ali na cabecinha. O quarto vindo pela base CT. Ele deixa mais um smoke. No 2 contra 1. É bom do Chantares. 7 a 6. Interno alfaia. Não pega informação o Chantares dos jogadores que já passaram pro cimento. Isso pode dar uma ideia errada pra ele. Iluminação ali do Cacerato. E o Yacht finalizam três jogadores. Uma aumentação do HL também pra cima do Pastalzinho agora. O Ox que encontra cinco adversários. Pegou o primeiro. Coleta limbo. 4 a 1. Parte pro round. 4 contra 1. Fica duríssima a vida pra ele. Ponto brasileiro. Oito a sete na pá. Ponto brasileiro. Só foi visto ali. Tira a cara rapidamente. Pra não ser eliminado. Foge ali o safe. Derruba o primeiro jogador. O Chantares é quem vem na marcação pela rampa. Com movimentação do Yuri chegando por aqui. São três jogadores brasileiros. Do outro lado AB livre. Inicialmente aqui com o Cacerato. Pra chegar no auxílio e ser eliminado também pelo passo. C4 vai ser colocado no solo. Tem movimentação rápida pro bombe. Dois jogadores fazendo a marcação alta por ali. Da equipe de Eternal Fire. Com um Arte chegando na movimentação. E dois jogadores nas costas. O Arte espera o trabalho dos companheiros. Não abre mão do seu sistema de marcação. Agora sim eliminado. Terceira do par dentro do round. Na movimentação imórdia. Travado por aqui. Leva tiro nas canelas por ali. O safe pega mais uma. Vai pra cima agora aqui brasileira no 2v2. O par tá muito ralpado. Tá ali na região da madeira. Parte pra cima. O safe eliminado. Yuri. Tá de volta. Yuri. Por aqui. 10 a 8 na parra. Onde armado agora. Com o Chantares abrindo o pixel pelo semento. Eliminando o primeiro. Na sequência o Arte tá muito machucado. 14 de vida eliminado também. Dentro do round. Movimentação aqui pra cima do safe. Que tenta trazer de volta. Atira a cara do confronto inicial. 5v3. Enquanto isso pelo meio. O drop pegou o primeiro. Dos jogadores da equipe da Eternal Fire. É um 4v3. E o Paz Napa. Tem um pixel muito bom. Pra trabalhar se alguém descer a escada. A questão aqui. O Cacerata não pode se mexer. Na movimentação. Avançando pro bombe da B ali. Tentando pegar a rotação. E avanço pelas costas. Tem agora. A descida foi visto. O jogador da equipe da Eternal Fire. Eliminado ali pelo Cacerata. Na sequência o Oxx. É quem vem pra cima. Busca o round. Também eliminado. O Cacerata continua preso por ali. Sozinho contra dois jogadores. Dois contra dois. Acontece com já. Seu trabalho. A movimentação da equipe brasileira. Molotov feita ali de um lado. Beleza. A eliminação acontecendo. Pra cima do primeiro. Jantar sozinho contra dois jogadores. Tem dois V1. Uma smoke agora dentro do bombe. E o jogo é contra ele. Elimina o primeiro. Tira a cara do confronto. Parte pra cima do Aperminado. 10 a 9. E ter sobra pra vir pro armado. É B de novo. Começamos bem. Olha aí. Pegou dois jogadores. Nascer resposta por aqui. Traz de volta mais duas. Eliminou a mesa. Vamos. O Yuri. 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 Tem duas de vida. Mas. Fez um estrago danado. Pra cima da equipe da Eternal Fire. São três jogadores de 5x7. E um safe de Alpe. Dentro do bombe tem marcação ali. Feita pelo Cacerato. Na passagem pro bombe. O Maher tenta buscar espaço por ali. Foi visto. E eliminado. Também o Cacerato. Dois contra o Yuri. Obrigado. 11 a 10. Fúria. Sube aqui na Gaules TV. Nape ataque pro bombe. Ate da B. Movimentação acontecendo. Contrope pegando o primeiro jogador. Fica cego na sequência. Tem jogador defendendo ainda. Por ali o Cacerato. Trazendo de volta. Chega mais um jogador na frente dele. Dá disparos. Finaliza. Mais um adversário na sequência. O Ox. Que pega o dele. Que isso. Trabalhando a movimentação. Flash Bang. Não tem abertura. O Pass. É o primeiro a dar o contato por ali. Eliminado. O último vivo. É o Ox. Que contra dois jogadores. Sem fim. Arte. Vindo pra cima dele. Sabem que ele tava atrás da Smoke. Ele deu a volta pelo servidor. Vai tentando abrir o pixel aqui de lado. O Arte avança pelo outro lado. Pode ser pego de lado. Eliminado. Aqui o Ox. O Ox que doze é da Esnapa. Aqui. O Yuri faz eliminação ali pra cima do primeiro. Tem um MP9 nas mãos do Arte. Tem jogador no amarelo por ali. Eliminado pelo Arte na sequência. O Xantar. Na hora também. Quer buscar esse espaço. No Q. Tomara que continue fazendo. Porque olha. Desde o primeiro mapa. Ele tá sofrendo com isso. E continua fazendo. Não me lembro dele ter feito isso. E ter dado certo. Agora o Yuri eliminado. Na sequência de round. O Arte tá por ali também. Na região do amarelo. Fazendo a marcação 4V3. Napa. Tem um Ox que cravado. Ah. Não tem mais não. Tirou a cara o Ox que foi punido. Último vivo na rampa. E smoke feito a parede do bombe. Movimentação por ali. O safe tira a cara pelo amarelo. O pass tá dentro do bombe site. Subindo. Na sua marcação. Aqui para cima dos brasileiros. Com 17 segundos. É. Aí vai lá plantar. Vai lá plantar. Vai. Não vai não. Ponto da equipe da Fureca. 14. O Ox ving ali. Para movimentação e subida da rampa. Tem a movimentação agora também de resposta. Aqui brasileira. Com eliminação do passo para a relação do primeiro. Yuri. O Arte continua avançado. O safe tá por ali também. Na movimentação o Arte avança um pouco mais. E se desvencilia dos disparos. Continua por ali sem ser visto. E acho que marutou. Pegou o primeiro. Ficou sem munição ali. Pega o segundo e terceiro. O jogador quer ser a terruba. Atira a sequência. Tentando trazer de volta. Dois contra dois. O C4 fica pelo caminho. Tira a cara inicialmente. O C4 vai sendo colocado. A gaia é feita para dentro do bombe. O jogador vai ser eliminado. O Arte. A esquerda para ele. O Arte. O Arte. Que isso? Foi embora ali no meio das mãos. Que agora tá tomando um monte de tiro. O cara na sequência. Ela é um de morto. A resposta. O Arte caiu. O safe também eliminado. O jogo ficou estranho aqui. De repente o Imor cravou a mira nos seus companheiros por ali. 4v2. Incisiva. Mais agressivista. Se eu posso dizer assim. Amarelo. Eles vão agressivar muito mais. O ponto fica com o Eternal Fire. 15x13. A gente vai ter que jogar em economia. Olha o loss bonus. Amarelo. E tem um jogador avançando pelo meio. Vai pegar o Yuri de lado. Dá uma olhada. Agora caiu também o safe. Filho do companheiro Duarte. Que tá fazendo essa movimentação. De novo. Vamos lá. Tá vendo? Me sendo atacado. Esparo por ali. Pra cima dos jogadores. Com drop e casterato eliminados. É. Na partida. Ficou esquisito. Safe agora partindo pro round. Fica a seco eliminado. Domingo Arte do outro lado. Sozinho. O Yuri. Contra cinco jogadores. Esses brasileiros. Né? Overtime. Pressão. A gente vai ter que corrigir esse lado CT. Que pra mim não ficou tão legal. Por conta da economia amarela. A economia é essa. A palavra solta por aqui. Não vale nada. Não vale nada não. Olha. Ai, cara. Começou bem. Eternal Fire. Fica cego pra ali. O drop eliminado na sequência de round. Tem jogador também. Cacerato. Trazendo de volta pra cima dos jantares. Quatro contra três. C4 é colocado no solo. A equipe da Eternal Fire trabalha bem esse primeiro round. Descida da escada. O Arte chega pra baceter. O Yuri vai ser pego aqui de lado. Provavelmente pelo... Não. Levar melhor ainda. Beleza, hein? Agora a movimentação pra dentro do bombe com o Arte caindo na sequência. Nas mãos do Paz. Três contra dois. O tempo fica curto. Vem aqui brasileiro. O safe tá por ali. O Cacerato, aliás, tá por ali. E caiu o Napa. Vai pro jogo agora pro defuso. Dá tempo. Dá tempo. O jogador que tem que... Dá tempo. Equipe da Fúria. 16 da 15. 16 da 15. Beleza, né? Um after plate bom daqui brasileiro. Agora a iluminação do Yuri pra cima do primeiro. Cai na sequência da mão do Paz. Que tá por ali. Na passagem pela rampa. O Marra atrás de volta também pra cima do drop. Deixa em vantagem. A equipe da Eternal consegue mais uma iluminação. E o Paz de novo. No mesmo lugar. Pegando o safe, Napa. Tem a movimentação. O Cacerato tem uma... Tem também o Arte 16 iguais por aqui. O V também vai chegar nesse ponto aí. Já tivemos uma leve prova, né? Há pouco tempo. Tomara que venham mais. Yuri duas vezes. É. E do outro lado teve ali eliminações também na conta dos jogadores. Duas pro Imor, né? No caso, coloca aqui num 3 V3, Napa. Fire com o Molotov e eles avançaram, Napa. Estão buscando o jogo por aqui. O Yuri vai ser pego desprevenido na sequência de round. Tem agora o ganho de espaço com uma flashback pra cima do drop. Com o Molotov também pra cima do brasileiro. Dezesseis a dezesseis. E aí o retake é ser trabalhado. Vantagem numérica. Flashback pra abertura de pixel aqui. Pra cima do drop. Cacerato sozinho, Napa. Contra. Chamou rotação. O Maher avançou. Tem agora a movimentação ali pra região do servidor. Com o Oxi caindo nas mãos do drop. Que ganha espaço. Molotov e feita pra frente do Bombe. Enquanto o Maher já jogador não acha nada por enquanto. E do outro lado o Cacerato já pune o primeiro. Drop tá por ali. Na sequência de round. E drop finalizam. Dezessete a dezessete. Não dá uma cara pra ele. Tem um Oxi chegando agora de AWP por ali. Trazendo determinação do Cacerato. Derruba do prédio, inclusive. O jogador brasileiro. Enquanto o Arte avança aqui pro meio de Alpe. Crava a mira. Não acha ninguém. Tem o jogador na passagem pegando o Arte. De lado aqui o Maher. Olha aí ele de novo na parte. Mais uma vez avançando o Maher. Mais uma vez pegando jogadores de lado ali. Na movimentação. Dezessete a dezessete por aqui. Eram? Eram. O segundo chat era. Não é. Duas altos PR. É excelente, né? É. Talvez aí. Não sei, né, amarelo. Não sei. Mas é uma escolha. E sem AWP agora, hein? Tem agora a movimentação ali. Do Chantares disparando. Machuca muito o safe. O Arte parte pra cima nas mãos. O safe eliminado na gaeda. De resposta. O Arte caiu também. Nas mãos do Imor. E aí complicou, Napa. Aí complicou. E complicou muito pra fura. Tem o Imor agora saindo ali. Da região do amarelo. Disparos rolando por aqui. A briga rápida da fura. Nesse round não funciona. E o round numa vantagem gigante pra equipe de Eternal Fire. E o Yuri é quem vem na movimentação pra ficar nas mãos do Imor também. A C4 fica pelo caminho. Difícil. Aqui complicou, Napa. Flash vem pra cima do Chantares. 5 contra 2. Deu picar a Serato sobrando com mais uma flash feita ali pra eliminação do Chantares. Na resposta o Maher traz de volta. Tem um 4v1 pra ele. Drop eliminado. 1x1 na série, Napa. 1x0. Interessante. Pois é. Escolha diferente, né? Escolha que a gente não tá tão habituado a ver. Por aqui o ataque é crescendo. Vamos lá te dar disparos rolando por ali pra cima do Chantares eliminado. Tira a cara agora o Yuri sendo eliminado. Nas coisas do safe traz de volta. Tem também o Maher aqui pelo meio. Caindo nas mãos do Drop. O Pass consegue eliminar sobre cima do Yuri. 4v2. C4 dentro do Bomb. Vai ser colocado no solo de maneira fechada por ali. E agora Pass e Imor são os jogadores que restam na defesa do Bomb Site. Esse after plant e a fúria tem como trabalhar porque tem 4 jogadores ainda vivos, Napa. Não tem kit nas mãos ali dos jogadores, pelo que eu tô entendendo. Movimentação do Mor que foi visto pela região Unip. Também agora tendo visto o outro lado ali na tentativa de ganhar espaço por cima da equipe da fúria. Pass traz eliminação. Imor pega o dele. E o Carcerato é de volta duas vezes. 1x0, fúria. 1x0 pra equipe da fúria, Amarelo. Apesar aqui... Eu não sei se vai dar muito certo não, viu? É, Napa. É, deu certo. Ficou difícil. Caíram os jogadores da A. 1x1 no marcador. Não tem porquê por jogar esse instante de round. O Carcerato tem uma M4. O Arte tem uma M9. É isso que tem a fúria. 1x1. O Drop tá por ali pegando informação. Cai agora aqui no BTT. O Carcerato derruba o dele. 4x2. Continua e mora o seu trabalho aqui pela piscina. Trocando tiros com o Drop sendo eliminado sozinho. Viva o Pass contra 4 jogadores presos na marcação brasileira. Do meio ali, limpe, xuxa, eliminação pra cima do primeiro. Sempre traz de volta, pega o segundo também na sequência de round. C4 fica pelo caminho. O Chantares derruba o dele na resposta aqui pra cima do Carcerato. E aí, um 3x3. Só que a C4 não foi recuperada ainda. Enquanto dentro do Bomb tem ali o Chantares. E continua o Maher lá no meio. Smoke fechando. Drop pega o primeiro. Sozinho agora o Ox dentro do Bomb na região da área. Enquanto o Maher parte pra cima pela região das costas. Buscando o espaço. Pode defusar direto. O tempo vai ficando curto, vai ficando esquisito. Dentro do Bomb. Agora sim, ele dá disparos. Foi explotado. Tá vivo por ali. Mas já foi também explotado o jogador que tá na areia. Trabalha contra apenas um jogador que tá preso na areia. 3x1. C4 vai sendo defusado. Clica a primeira vez. Agora sim, vai direto. O Ox que leva o melhor pra cima do primeiro. Parte pro round. Eliminado pelo safe. 3x1. Furia na pan. Avanço aqui, bobos da equipe da Furia. Acabam gerando esse desconforto no marcador, amarelo. A gente já falou sobre isso faz tempo. Hum, a flashbang não foi boa do safe, hein? É, só que aí na resposta ali teve eliminação. Passagem pra base CT. Eliminação do safe. Toma. Pra cima do paz ali no no scope. Pega a WP. Deixa pelo caminho. Pega agora K47 pra segunda de round. No 4v2. Na base CT também faz a parte dele ali. Na busca de informação. Eliminado primeiro. O Mahan caiu. O Ox que já foi visto. Traz de volta a base do safe. 3x1. C4 vai sendo defusada. Precisa ganhar espaço pra eliminação do brasileiro. Com as mãos do Cacerato. 4x4 por aqui, Napa. 4x4 por aqui. Amarelo e a equipe da Furia garante um baita. E lá vai o safe. Toma tiro aqui pra cima do Xantares. Trava a mira de novo ali pela região. O Nip com o impo indo pra cima dele sendo eliminado. C4 fica pelo caminho. 4x2. O safe com skills no round. Garante espaço pra equipe. O paz agora atrás de volta. 3x2. E o eliminado. O safe tira a cara ali pro prejão do Nip. Faz a abertura. É o disparo. O Ox que consegue o abate pra cima dele. Dentro do bomba e o drop. É quem vai ter que fazer a boa. Tá preso por ali. O paz avança. E é eliminado também o drop. E as mãos do Ox que chegando. O drop. O Arte agora com uma WP dentro do round. Cravou a mira. Elimina o Ox que por aqui. 5x4 por. Napa. É. E ele sabe que tem jogador no balcão. Napa. Crava a mira por ali. Vem o Molotov pra cima dele. Tira a cara do confronto. Tá ataque vindo pelo outro lado. Mais uma eliminação do safe no 3v3. Agora dentro do round. Fica preso por ali. Eliminado. Tenta trazer de volta o carcerado. De volta o Ox que pega o dele. Punido dentro do bomba. E o Arte de novo contra o Ox que... Um contra um. Já tá passagem ali. O Arte. E foi visto pelo Ox que... Ele tem duas flashes Napa. Não utiliza nenhuma. Ganhou mesmo assim. Salve. Grande salve aí pra todo mundo. E... Hum... Olha o avanço aqui no meio. O safe veio um pouco mais pra cima pra tentar agressivar. Tudo bem. São mais três jogadores que temos por aqui. Olha o esporte. E a movimentação ali. Foi explotado. O Chantares eliminado pelo Yuri. Tem na sequência um carcerato muito avançado de um lado. Deixa uma smoke na queda ali. O jogador pelo Ju já faz a eliminação. O Paz é quem fez o abate pra cima do Yuri. São dois jogadores ainda no setor ali de marcação da equipe brasileira. Com o carcerato já avançando. Pode pegar o passe totalmente de costas. Segundo jogador. Pelo campanário já foi explotado. Boa cruzada de miras. E o Smoke vai avançar na smoke, Napa. Ele vai passando pela smoke. Pega a eliminação pra cima dos dois brasileiros. Por aqui. Parte contra dois jogadores. Marrer com um de vida. Quer dizer, não tá mais com nada. Zero de vida pra ele. Abertura de pixel por ali. E com o Smoke feito pra Morotov. Clica a primeira vez na C4. Espera a movimentação dos disparos do jogador da equipe. E tem nao Fire que não vai com tudo. De novo tá clicado. Rufus tá acontecendo. O disco rolando. O que leva a melhor? Oito a cinco por aqui. Oito a cinco. Vem ataque por aqui. Round armado dos dois lados, hein. Toma. Toma. Carcerato. Farma dois jogadores. Pega a K47. Ganha espaço aqui. O Arte avançando pela merda de novo, Napa. Eliminação pra cima de Wokski. E Marrer. Grita o Wokski. Grita. Ó lá. Ficou defante. Cinco contra um sozinho. O pass descendo ali. O campanário safe já tá cravado. Dá o disparo. Não conecta pra cima do oponente. Carcerato finaliza. Dez a cinco, Fúria. Dez a cinco, amarelo. Hum, acho que é o amarelo tá aí. Ah, voltou. Tava ajustando aqui o microfone, Napa. Problemas, problemas aqui. Round pista na tela. Movimentação do drop com as skills dentro do bomba da B. E agora? Cinco por três. C4. Colocada no solo pela equipe brasileira. Com quem é que tá ali? É o Arte? Tá ali. Pela região do meio, tentando buscar espaço contra a equipe da Eternal Fire. Que vem pro jogo com os três jogadores no CT. Yuri tem uma dual beretas nas mãos. Tem a movimentação aqui pra cima do drop. Ele tá por ali eliminado pelo Chantara. Tenta trazer de volta o Yuri. Tira a cara agora do confronto. Pega o primeiro jogador na sequência. Parte pra cima do pass. Também tá vindo por ali. Tira a cara. Também o jogador brasileiro, Napa. Trubê dois. Se aproveita da vantagem da equipe da Fúria. Tem defuso. Carcerato ali com a câmera esquisita. Com o jogador sendo entrevistado. Que engraçado isso aqui. Trás de volta o C pra cima do primeiro. Passo eliminado. Último viveu o Oxki. Contra três jogadores. 11 a 5, Fúria. E olha a câmera do Oxki. Beleza, Napa. Ué. O Oxki aqui tem o colete e o Chantara já eliminado pelo drop. Cinco contra quatro. A questão é que a WC4 ainda tá pela pena, Napa. Passagem rápida por aqui com o Arte pegando o Marra. Na sequência o Yuri eliminado. Nipa a equipe da Fúria. Dentro do bombe da Fúria tem um Imor. Ele desconfia do que aconteceu. O Arte e o drop estão passando por ali, Napa. O Arte pega a eliminação do Imor. Na resposta e sequência de jogo. Tira a cara a equipe da Eternal Fire. 14 a 5, Fúria, Napa. Ponto brasileiro. 14 a 5. Corre para as colinas. E vamos falar a verdade, Amarelo. Primeira eliminação. A Fúria poderia pegar uma Claudineine para jogar esse inferno. Tá? Seria legal de ver essa disputa. Meu Deus. A própria Liquid. Ah, o Arte salvou muito o safe pelo Maranapa. Cobertura amarela. O bombe já eliminado também pelo Arte na abertura perfeita do Braseiro por aqui. 5 contra 3. O Cacerato avançou. Passou o jogador ali para a região do Caixão e foi eliminado. O Chantares por aqui dentro. Avistado. Da igreja tem a movimentação ali. O Cacerato ganha espaço contra esse jogador que caiu na flor do Arte. E aí, Wokski? Grita. Pode gritar. É inevitável o que vai acontecer. Por aqui, Napa. A Fúria garante o décimo certo ponto. 2 a 1 na série. Vitória com estreia na ESL Pro League, Napa. 2 a 1, Fúria. 2 a 1, Fregime da Fúria. Faltou ainda um pouco, talvez, lá na Avertigo. Mas aqui sobrou amarelo. E sobrou uma equipe. E aí, Wokski?